Mais um vídeo, hoje eu vou fazer o segundo trailer do canal, nesse trailer eu vou falar um pouquinho do que eu faço aqui no meu canal, eu faço jogos e tutoriais, alguns tutoriais estão desatualizados e eu vou tentar procurar atualizar eles, e eu estou pensando em fazer uma série de minecraft, sobre o CGBA, uma parada assim e também o survival no mundo, aqui eu estou usando o Adventory Time Textury Pack, estou na 1.6.2, meu miner original, então não me pergunte como instalar minecraft, porque se você quiser vai lá e compra, eu não vou usar esse textury pack nos vídeos, é somente para jogar né, jogar sem gravar vídeo, depois de um, depois que eu fizer minha cidade, que eu vou fazer uma cidade no criativo, eu vou disponibilizar ela para da onde, para vocês jogarem e tudo mais, eu vou fazer um sorteio que os inscritos vão poder fazer um vídeo de minecraft comigo, aqui no canal né, aí também vai ter a divulgação no canal, dependendo, dá para fazer uma Hangout no Google+, enfim, isso tudo, e é isso o trailer né, se você puder, dê joinha, inscreva-se, curta a nossa página no Facebook, veja o blog, valeu!